Salve, salve rapaziada, RimaSuloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, sempre deixa o like, deixando o like e ativando o sininho você receber todos os vídeos, todas as notificações, obrigado a todos de verdade pelos 514 mil inscritos rapaziada, deixa aqui nos comentários, top 5 ou top 10 batalhas que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSuloHD rapaziada, obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, tamo junto, é nóis, falou, RimaSuloHD aqui. Tchau, 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 tchau. Vai chorar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Ele se chamava porque sabia que ia ter refrigerante. É isso mesmo, família, muito obrigado aí. Porra, bota em campo aqui. Vamos votar aí, quem terminou? Bota em campo aqui. Quem terminou? Vamos votar, vamos votar. Quem terminou foi o Dudu, que achou no primeiro round pra barulho. Diferentemente do que a gente deu o verso no primeiro round pra barulho. 1 a 0 Dudu e tudo que vai? Volta! Tá devagar, vai na vibe, tudo que vai? Volta! 2 a 100? 2 a 100 dos de bolo. Você vem com o vinho, meu gays? 2 a 1. 2 a 1. Descanhava aiez. Os padrões lindando freestyle dentro dos padrões Enquanto você sai do beat, bota no time Pois agora eu tô tipo de um team, cê não aguenta Eu tô tipo a fine line, tô subindo a pipa Enquanto esse cara derrubei, é assim que o seu penta Tipo time, mano, mas cê sabe que isso tem por onde Pois quando chamo meu time, sempre é o super 11 Não sei se você preta, isso é verdade Mas de empadão, não mano, não deixa estabilidade Pois sabe que hoje cê tá perdido É o padrão, cabelo, caixa e o poder É tipo o padrão niso Não sei se cê entende, isso é verdade Quebrando o padrão e sempre bolsando o meu nome Eu chamo super 11, meu time é uma praga É o famoso super 5, 1 no gol e 4 na tua zaga Então, não precisa de atacante ou goleiro Porque os meninos é treinado, tá no dia inteiro Pô, dê, mano, pois cê sabe que isso é mané Então vai tirando logo o chinelo do pé Bota aí, pois cê sabe que cê não atura É Ronaldinho e hoje eu acerto a coruja Sem Ronaldinho, bolso ou mínimo, essa é a treta Sabe que agora o Dudu joga até de boleta Mas sabe que a coisa tá feia Era o famoso na pelada No society brotava de tens e meia É verdade sim, mas agora eu vou gastar Pois que sou de rima, eu vou zoar Society, mano, cê não resguarda Para isso, parceiro Comigo ali era só na quadra Que quadra é o caralho? Nós pulava grade Porque os meninos é de favela, isso é futebol, arte Mas sabe que a cena não repete Me chame de Kobe Bryant, descalço Quando o assunto é basquete Kobe Bryant, mano, mano Mas sabe que cê é boçal Pois na rima eu sou fofo, VS, hoje é kawai Não sei se você entende, mano, cê é fracasso E em questão de rima, esse cara é do esculacho O astro rei tá de volta, cinta Eu não tenho óreo, mas hoje te bato com a cinta Não minta, pois o Du emite luz que te cega Pois eu sou bem maior que a religião que cê prega Não te prego na cruz, eu te deixo no chão Essa é a regra da favela, pavão, mata, cuzão Não tenho medo de inimigo ou de camburão Nós é a cria do morro, nós só resolve na mão O Ricardo vai ser no agente no entanto Você fala de cinto, você vai perder parceiro Então sinto muito Essa questão é o que a gente não perde O fim está ali agora, garanto o sucesso Você não perde a terceira Vai retroceder, diz o que cê fala Você não vai enaltecer Por isso você é um idiota Não aperta o cinto na batalha O retorno é fúria sobre rosa Que voa vida real Não que você viu no livro Bolsonaro tirou a lei Criança voa pelo vidro Então, melhor você botar essa mão pulando Pois não tá de boitinho enquanto o Dudu pilotando Cala sua boca, não vai e pula pelo vidro Porque eu tô vendo a paisagem pelos tiros Essa que é a diferença Cê não entende Mas a batalha você nunca é diferente Vê a paisagem pelo tiro é diferente Lá no Estrela você acha que bala vira estrela cadente Então, oi, oi Já que é o Dudu que tá no gatilho Faz o último desejo Tudo bem, mano, mas você é carente Eu sou estrela cadente Você no máximo é estrela decadente Cê não vai entendendo, mano Cê tá fudido E na base garanto que cê até cê é dividido Não sou estrela cadente Muito menos decadente Eu preciso de público pra luz Sou estrela carente Então, oi, oi Enquanto eles precisarem de luz Eu vou tá na pista Cala sua boca, cê perde na rinha Se eles não degustam a merda que você faz A culpa não é minha Então, cê tá ligado Por isso você é carente Em questão de rima é um indigente Terceiro! 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 Quem não bota a mão pra cima Vai dar o braço pro capeta O que cês querem ver? Letta! Quem não bota a mão pra cima Vai dar o braço pro capeta O que cês querem ver? Letta! Vou! 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 Tudo bem, meu, mano? Cê tá ligado que eu já sigo sempre honrando o compromisso Realmente, treta pode ser legal, mas eu nunca prezei por isso Essa que é a diferença, meu, mano? Por isso você já age por ibope Eu prezo por muitas coisas, mas principalmente o fundamento que é do hip-hop Então, mano, cê não vai entendendo Por isso você obsteve Agora vou seguir no conhecimento que na base nós a gente manteve Então, mano, não vai entendendo Por isso exala mais Eu posso até achar que eu gostei mais antes de o meu lugar Feito, ó! Achei que era batalha de sangue Por que não teve? Não sei, eu fiz ali um ataque Mano, eu sou sobrinho de cozinheira Não tem essa de degustação na cozinha, cozinhamos crack Mas não se retima pela merda que cê fala Toda vez que eu olho no seu olho, você se perde todinho quando eu olho no minha bala Olha no meu olho e não vê nada Levanta a mão pra cima, aqui é treta Mas acho melhor botar a mão pra baixo Porque no final todo mundo dá mão pro capeta Sabe que isso aqui não é segredo? Eles dão a mão tipo ciranda, cirandinha Do duro da batalha, aqui só cusar dedo Cala sua mão, canadelo Me mando, garanto que infelizmente a rima é mais do que bela Já que você é filho de cozinheira Aproveita sua amiga e a cor só panela Eu não me mando, na moral, afete nesse brinco Em questão de rimas de coxada na batalha, afetada ele Quis ser me informado na internet, mas quando eu tô no bicho não é à toa Cê não aprendeu na sua casa que não importa a gente venda, não importa o ingrediente Panela de barro é a que você me dá boa Eu vou subir onde cozinheira, que resposta? Acho que você que cozinhou alguma ideia e no final era bosta Não de casa era bosta, mas já faço a aposta Por isso cê não se proclama Coincidência, panela pode ser de barro Mas paciência não veio da lama Essa é a minha ideia, isso pra mim você já é porco É lama ou barro, você vem pra batalha com esse espírito de porco Quero um pedigador, uma sobremesa pra esse fraco Já viu Ratatouille? Mano, não importa quem cozinha, o que importa é o que tem no prato Tá na sua boca, mano, eu tô ligado e infelizmente cê perde na rinha Eu prezo pelo rap e o importante não é isso, é a rataria dominar a cozinha Você não tem medo, mano, na moral, você já tomou no cu É tipo aquele rato principal do filme, para você já deu tela azul Ei, não, sem tela azul, principalmente quando você está no beat eu não paro Sabe que agora eu faço um estrago, mano, não importa onde eu esteja Eu não sou o cozinheiro, sou o preto, quero o prato, mas quero o ente Olha no meu olho quando eu estiver rimando Você não tá rimando com criança, é bicho diferente E é por isso que o demônio eu tô te sugando Fraco De faca de pão, mas hoje você pode crer Mais uma coisa eu venho te informar Uma manteiga consegue ser mais cara que seu CD É isso que eu tô te informando Falou de inverno, cê tomou em strike É porque hoje eu tô no frio e eu faço o tridente virar um ice É isso que eu tô no frio e eu faço o tridente virar um ice Porque na rima você não tem concentração Falou de samurai, mas na verdade cê não pinha Pode tentar contra ele, eu sou ninja Cê não vai ver nem eu passando pelas ruas Por isso que a verdade hoje é nu e boa Mas na verdade, mano, você não é predileto Eu não tô nas ruas, eu sempre tô nos tetos Isso que você não tá entendendo, mano Por isso que a rima cê não tá nem praticando Mas na verdade eu tô rimando até de skate Eu tô na rua, artista, fichando as paredes Mas na verdade, mano, vou ter que te falar Que você não consegue ser o melhor desse pedaço Tô nas paredes, ficha, na parte eu sou um papo de gás Você sabe, parceiro, que cê não tá nem me interpretando Cê sabe que eu já proponho Me chame de José Ajuda os moleque interpretando todos os ronhos É isso que a rima cê não é todo dia Por isso que suas rimas sempre é porcaria É isso que eu tô te falando, mano Falei de porcaria Você sempre cola que hipocrisia Eu falei que seu CD é barato Por isso que ninguém paga Porque é sempre me xaria É isso que eu tô te falando, mano, pode crer Melhor você tentar, não retroceder É isso que eu tô te falando, eu faço sucesso Enquanto cê tenta, cê põe e acaba no retrocesso Isso aí é, mano Tudo bom, tá? Eu tô te falando Enquanto nós é disco a laser, esse menor é blu-ray Chegou a hora, nós tá há muito tempo, nigga Então acho melhor abaixa a cabeça na briga Cê é ninja, e agora? Dudu, tio, filhos que escutam, mano Todos homens redor brilha, cê tá se obuscando Você é ninja ou samurai? Mano, tá se escondendo Eu tô na guerra pronto, te esperando Shuriken e faca, traz o que quiser Guerreiro é fortificado de armadura de pé Minha fé não me rege no nada Enquanto cê me ataca, meu ódio é minha espada Então, eu já cheguei no pódio E como todo preto fala, nada é mais forte que meu ódio Então, você pode vir armado com dentes, tridentes Ah, isso não importa, meu mano, esse é o segredo Mas em quando esses menotons se achando fodão Eu sou o próprio inverno e ele é só um cubinho de gelo